O possível roteiro do filme Superman. Lembrando que isso é apenas a minha visão de como o filme pode acontecer. O longa terá como vilão principal Bizarro e a nova formação da Liga da Justiça, com Superman, Guy Gardner, Senhor Incrível, Mulher-Gavião e Metamorfo. Maxwell Lorde será abandonado pelos heróis, se tornando um futuro antagonista. O filme começa com o Superman parando um ataque de um kaiju ao planeta diário, com a ajuda dos heróis da Lorde Tech, com momentos do Super salvando civis e até um cachorrinho, e sendo ovacionado por todos após a batalha vencida. Logo em seguida, ele vai até o planeta diário, onde vemos a sua dinâmica de Clark Kent com Lois Lane, Jimmy Olsen, Barry White, Steve Lombardi e Cat Grant. Lex Luthor, auxiliado por Otis e Senhora Eve Texmacher, desenvolvem o Ultraman, um clone do Super que tem como objetivo incriminar o Homem de Aço. Superman visita seus pais, conversa com eles, buscando conselhos sobre balancear a sua vida heróica com humana. Com provas irrefutáveis, o governo manda Rick Flagg, Senior, e a engenheira para capturá-lo, com a ajuda de Ultraman. Durante o filme, o clone vai se deteriorando e os heróis da Lorde Tech, com a ajuda de Krypton, tentam inocentar Kal-El. No fim, Luthor perderia o controle do clone, que se tornaria bizarro, onde temos a batalha final de Superman e o clone. O Super pouparia sua vida e demonstra ter um bom coração, entendendo o lado do ser, que morreria por defeito de fabricação nos braços do Super. O primeiro pós-crédito seria um teaser do longa da Supergirl e o segundo é a preparação para a autoridade. O filme Superman estreia em julho de 2025 exclusivamente nos cinemas. E você, gostou do conteúdo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e se inscreva para mais vídeos.